Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire E você tá sabendo, cara, que tá tendo a promoção aqui, né, mano? Você já viu no título aí sobre a Buia, né? Como que você vai resgatar a premiação da Buia Porque a premiação da Buia não está caindo aqui no seu cofre Aqui na sua caixa de e-mail do seu correio aqui do Free Fire, né? Essa promoção da Buia, ela tá aqui, ó Ela tá, já tem uns dias que ela tá válida A promoção aqui, ó, assista, clipes e ganhe, tá? Não só como assista clipes, como assista também as lives dentro daqui, ó Lives premiadas, que essa aqui é o Minutos Premiados na Buia Que foi do dia ontem, né, dia 21, até o dia 24, cara Essa promoção, certo? E essa promoção também, cara, ela tá dando aí, ó Tanto o Conjunto de Sanidade Hacker, que é aquele conjunto lá Que tá naquele evento bem roubado, né, ela tá vindo aqui Como também tá vindo esse, o emote como a poeira É, Olá, Espaço 12, Decodificadora, Moto Ticket Diamante Royale, Ticket Arma E muito mais E além disso aqui, mano, também tem diamantes gratuitos nesse evento, tá? E também o clipes, também tá dando aqui, ó A moto, essa mochila, tickets daqui da incubadora, tá? Tudo isso nesse evento aqui da Buia Então muita gente tá assistindo Tá indo aí nos links aí, assistindo as lives da galera lá E não tá caindo a premiação Como que você faz pra ver essa premiação? Você vai clicar aqui em acessar Você vai ser direcionado para o aplicativo da Buia Caso você ainda não tiver, vai aparecer pra você baixar, tá? Depois que você baixar o aplicativo Você vem aqui em perfil Faz seu login E você tem que vincular, tá? A sua conta aqui, ó Contas vinculadas Você vai entrar aqui e vai vincular aí Com o Facebook, Gmail, o que você utiliza, tá? Eu tô usando aqui a minha conta Maponte, certo? Você vai ver aqui, mano, que eu já consegui completar A minha missão de tempo Aqui a missão de tempo ilimitada, ó 120 minutos concluído 90 minutos concluído 60 minutos concluído 30 minutos concluído 40 minutos concluído Todos eles já estão concluídos E agora só tá faltando a do clipe, certo? Então como é que eu vou resgatar isso aqui? Porque quando você ganha Quando você tá assistindo a live E você completa O que que acontece, mano? Vem uma mensagem na sua tela Mostrando que você ganhou Antes Antes, é... Um tempo atrás Quando você ganhava algo Vinha pra cá, né? Pra dentro do Free Fire E cair aqui no correio A mensagem aqui mostrando que você ganhou E agora não está caindo mais Então muita gente tá falando assim Ah, mas não tá caindo, mano E agora como é que eu faço? Tá Primeira coisa que você tem que fazer, mano Pra você resgatar Esse diamante É descer no vídeo aqui Dá like Deixa o like, doidão aí Pra fortalecer, tá? Porque essa dica é muito top, mano Você vai vir aqui, ó No seu cofre, mano A premiação já tá caindo direto No seu cofre Você vai no cofre Vem aqui em conjunto Tá Eu acho que é conjunto É pacotes, mano Agora eu tô na dúvida Em pacotes Aliás, você vem aqui em pacotes É porque mudou, né? Os nomes Você vai em pacotes E você vai procurar aqui dentro Essa caixinha aqui, ó Da buia Tá Pode ser essa Essa aqui é uma recompensa da buia Tá vendo? Pode vir nessa forma aqui Ou pode vir também Nessa outra forma aqui Deixa eu achar aqui a outra caixa Deixa eu ver Tem aquela caixinha ali E essa caixa aqui também, ó Da buia Quando você ganha diamante Ela vem assim, ó Pacote buia diamantes Recompensa, tá? No caso, essa aqui A minha é de 10 diamantes Que eu ganhei E essa aqui São de 5 diamantes Que eu ganhei Então eu ganhei 25 com 10 E já ganhei 35 diamantes Na buia, cara E mais um ticket de arma Que tá aqui, ó Que é essa outra caixinha aqui, ó Ticket arma, tá? Então A premiação toda da buia Tá vindo direto Para o seu copo Então você tem que ir pegar É... Conseguiu lá, né? Ganhou Você vem aqui no Free Fire Vai aqui em pacotes E aqui você vai procurar Por essas caixinhas aqui da buia Que por sinal são bem bonitinhas, né? Mano Eu vou deixar essas aqui guardadas Por enquanto Aí quando vier o passe baratinho Eu abro elas, entendeu? Então é assim que você vai estar Resgatando aí a sua premiação da buia, beleza? Curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão insano aí Para fortalecer Me segue aqui no canal Se não for inscrito E é isso, mano Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui